Como ele vai fazer com esse quadro todo manchado? Cadê o quadro? E aí? É, eu vou voltar de te dar um abraço. Cadê o quadro? Tem uns bons e mais muitas. Uma notícia é que você realmente é a mãe de nada. Você adivinhou. Você disse que o quadro ia manchar e manchou mesmo. Aí você acertou. Você fizer errado. Mas a boa notícia é que o pintor é francês. O que tem a ver com isso é francês? A umidade já era o mofo. Eles gostam de mofo no queijo. Vocês querem que me desfazes de cartomante no quadro também? Cadê a mão? Aquelas taba... O queijo fora tava atrapalhando na hora da limpeza. Atrapalhando. Meu pai de Círcio, Romão Batista. A sãzinha disse que a mordura é mais valiosa do que o quadro. Eu vou matar vocês! Mas antes de matar nós, por que tu não vai lá na sãzinha e fica conversando com ela, enganando ela, enganando ela, enganando ela, enquanto a gente pensa num plano? Eu só vim aqui dar um recado mesmo que tem um rapaz ali telefonando, querendo subir, dizendo que é irmã do Aramel. Meu marido... Onde é que é irmã do Aramel? O Aramel não falou que foi buscar o irmão dele lá no aeroporto? Eu sei lá, eu só sei que ele já tá subindo. E eu vou passar umas roupas da mãozinha que ela pediu. E vocês? Tem que ser um jeito de arrumar esse quadro aí, porque senão eu que vou arrumar a cabeça de raçã. Só quer ser a mãe dos outros. Marguinha, leva o quadro lá pra dentro. Tenta tirar essa mancha aí. E aí? Pra gente aproveitar. Entendeu? Vai dar certo. Vai dar certo. Galera, Mel, o que quinta é essa, negão? Pô, você deu um trato bacana no Visúvio, vai viajar? Ah, é? Não, 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 não. Hermanito, hermanito. Ustedes têm os olhos grandes como o show. Mira-me. Eu sou Adriel. Eu sou irmão gêmeo de Aramel. Buenas tardes. E tudo isso aconteceu mesmo? Agora você confundiu com o juízo. Ah, Aramel Routon? É porque agora ele vai arrumar o quadro. Não, esse aqui ele tá dizendo aqui, acabou de dizer agora que é irmão gêmeo de Aramel, entendeu? E é bonitão, igual Aramel parece, não velho? Atenção. Olá, que tal, muchacho? Boa tarde. Muito gusto. Muito custo o quê? Presta atenção, não é, Bodhi? Não é doido. Não há pedido dinheiro emprestado, não, porque nós estamos quebrados aqui. Mas eu acho que ele é daqui. Não, ele é de fora. Esse cara é das Espanhas, pelo que eu tô ligado. Hermanito! Não, Espanha, mas Argentina. Eu, muito chiquito, me fui separado de Aramel. Aramel ficou com a mamã e eu com o papá. E quando me acordo dessa separação com meu irmão, meu coração parte. Não, não, não. Não, 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 não. Você mexe com meu coraçãozinho. Vem cá, Adriel. Essa roupa é moda lá na Argentina. Minha roupa de trabalho. Trabalho? Massa barro? Arriba. Ó. Você trabalha com o quê? Com obra? Sim. Eu trabalho com obra. Um problema seríssimo com Frida Kahlo. É muito sério. Pô, velho. O negócio de Frida Kahlo eu já tive. Olha, eu já tive tanto Kahlo que gerou ferida. Ferida em Kahlo é uma miséria, velho. É isso? Não, Abelha. A Frida Kahlo que tu tá falando não é uma pintura famosa. Você tá consertando isso. Ô, velho. Além de consertar, conserta quadro e pinto também. Você é urologista, é? O que foi, finalmente, que você veio fazer aqui no Brasil? Eu vim para Brasil para... Para visitar mi hermanito? Sim. Pega a mala desse sujeito. Leva a mala dele. Vai levando a mala dele. Eu vou desenrolar... Rapaz, isso aqui pra nós é um matulano. Aliás, esse aqui tá meio estranho. Não, mas eu vi mais pelo. Vem cá, Sourinho. Ah, você está aí, né? Eu estava preocupado. Quer dizer, açãozinha estava preocupada com você. Aramel, meu amor, você está atrasado. Venha, vamos levar o quadro na galeria? Ô, irmãzinha, esse aí não é Aramel não. Esse é o irmão de Aramel. Diz que é o Adriel. É irmão dele, irmão gêmeo. Chegou agora lá de Campinas. Tá no aeroporto. Nossa senhora da beleza extrema. Que mulher! O Teddy poderia ser na pintura de um belo quadro. Senta aí, parceiro. Não me faz esse papel, Adriel. Se eu via mais um no trinzal, não. Nem pensar, não é? Oh, la senhorita. Hablaste agora a respeito de um quadro, não? Sim, sim, sim. É que seu irmão ficou de levar o quadro na galeria. Mas depois de encontrar você. Sim, é verdade. Ah, Pedro, eu não consegui falar com ele por teléfono. Ah, pra castelhano, né? Achei que fosse brasileiro. Eu sou, hein? Pero, eu vivi a vida poeta e a retina. Ai, 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 esse sotaque é tão sonoro. Ué, sozinho agora, hein? Você fala espanhol muito bem também. Filho! Eu vou ter três. Eu vou ter três. Eu vou ter três. Eu vou ter que ficar nessa novela mexicana agora, miseráveis. Sim, Thalia, continue! Sim, eu tenho muito conhecimento com o transporte de obras dela. Ai, Adriel, realmente não vai dar, porque eu prometi ao meu amigo, dono da galeria, que só o Aramel poderia levar as obras, entendeu? Mas não tem problema, eu vou passar aqui uma mensagem pro Aramel. Ai, sãozinha, com licença. Um instantinho, eu queria a Blacostê agora. Um momentito. Sim? Vadinho, rapaz, a gente continua com um problema de manjo, e o pior é ter uma mordura mesmo. Eu não consigo, não é mais esse negócio de manjo, velho. Eu acho que sai por talco, porque eu tinha frio e o doutor dizia, talco no pé, talco no pé, e eu talco no pé todo dia, talco no pé, talco no pé, talco no pé, e dizia que eu fiquei ponta-feira, eu tenho talco guardado ali, será que serve? Eu tava com o Hermanito, o Hermanito, o CDU engraçadito, mano. Chubaca, diga aí. Me gostou muito de tu, que tu tienes os olhos grandes. Os olhos grandes? Esse cara é louco, velho. Eu acho que podia trazer o quadro pra ele, entregar logo. Sim, eu vou trazer o quadro pra você. Fica aí, viu, Chubaca? E aqui, daí vem, sorrinho. Vamos levar? É claro, os cabelos lá se quiser. É assim, pois é. Eu tenho que encontrar uma maneira de me passar por aramele. Eu também tenho uma voz mais curta. Fala, mano! Mano! Vem! No! Que se passa aqui? Não creio! Uma mulher carregando... Eu adorei! Não, por favor, derrame a casa. Ah, Aramel, eu passei suas roupas e tava trazendo. Mas vem cá, tá com derrame essa boca mole? Eu sou Aramel, eu sou Adriel, irmão Rêmio de Aramel. Meu Deus, é mer... E como é que tu tá fazendo? Sabendo, avó? Minha cara tá um facinho do outro. E como te chamas, carinho? Só digo uma coisa... Severina, prazer. Não digo nada. Satisfacción. El prazer es otra cosa.